Às vezes a banca pequena também o cara não respeita, né, cara? Começa a fazer loucura ali, a aposta a alguém. Sim, é, é, porque perdeu uma, perdeu dois, perdeu três, ele fala, nossa, ó, se eu apostar tudo aqui, eu ganho, recupero e dobro a banca. Sim. Aí ele vai lá, pum, aí perde. Muitas das vezes, por exemplo, o cara trabalhou o dia todo, aí ele foi, apostou no Flamengo que ele conhece, no Corinthians que ele conhece, no Vasco, Flamengo, no Real Madrid, no Barcelona, aí ele ficou trocando o dia todo o dinheiro, pum. Aí, perdeu um pouquinho aqui, aí no final do dia ele tá assim, nossa, eu preciso terminar meu dia positivo. Assisti jogo o dia todo, fiz tudo o dia todo e não deu certo. Tá tendo um jogo aqui, eu não sei nem o que que é isso. Tá tendo um esporte aqui, tá tendo hóquei, tá tendo basquete, tá tendo futsal, coisa que ele não tem o mínimo de conhecimento. Aí ele vai e fala assim, não, se eu apostar aqui, metade da minha banca, eu recupero e fecho o dia bem. É só um golzinho. Ah, o time tá ganhando aqui, ó, sem nem comer quantos tempos tem na partida do basquete, sem nem quantos quartos, o time tá ganhando aqui, ó. Tem 12 pontos na frente, vai ganhar. Aí vai, ó, cara, pum, enche a mão. Aí vai, toma pancada. É verdade. A quantidade de erros que o apostador iniciante comete é absurdo, né? Se a gente fosse listar aqui... É muito grande. É muito complicado. Mas é por isso que, assim, quase todo mundo perde dinheiro com aposta, né? A verdade é essa. Sim. Mas não é culpa... Isso não quer dizer que as apostas são ruins. É um ótimo mercado, mas tem que saber trabalhar. Sim. E as pessoas, elas acham que... Ah, é dinheiro fácil. Ela já entra no mercado achando que tudo é dinheiro fácil. Tá entendendo? Então, por ser dinheiro fácil, ela não dá valor. Entendeu? Ela acha que... Ah, primeiro que ela não dá valor no dinheiro que ela vai colocar ali. Tá entendendo? Porque é diferente. Por exemplo, se você vai abrir uma loja, entendeu? Ah, que seja uma loja pequenininha de você vender alguma coisa. Você vai empreender. Você vai pegar ali, vai investir 5, 6, 7, 8, 10 mil reais. Ah, como você vai conseguir esse dinheiro? Ou se você tem guardado, se você... Pegou de uma rescisão, de um emprego. Alguma coisa assim, sabe? O cara que ele faz na aposta, ele quer viver de aposta. Ele quer ter rentabilidade altíssima, mas ele não investe. Não quer começar com os 10 mil. Não, não coloca. Por quê? Porque não tem confiança. Tá entendendo? Ele não tem confiança. Mas o que eu dou de dica pra todos os meus alunos, eu falo isso constantemente nas redes sociais, nos meus grupos e tudo mais. O cara, ele tem que começar com pouco. Ele não tem que começar com muito. Entendeu? Errado é quem começa com muito. Por quê? Porque você vai começar, você vai... Hoje em dia, você vai perder. Não adianta. Você vai perder, né? Até você aprender. Só que, na minha época, era muito mais, muito, muito mais difícil você aprender. Por quê? Porque não tinha conteúdo. Verdade. Hoje, gente, eu, você, diversas pessoas, nós entregamos conteúdo diário, todos os dias tem coisa ali, entendeu? Tem o seu podcast, você aparece lá falando de uma análise, explicando. Eu, não só nós dois, como diversas pessoas. Agora, tenta ir pra cinco, seis anos atrás. Não tinha ninguém. Não tinha nem Instagram, né? Não tinha pouquíssimas pessoas. Tá entendendo? Pouquíssimas. Era Facebook, grupo de Facebook, tudo mais. Entendeu? Instagram era muito ruim. E era assim, o pessoal, ah, vou botar meu palpite aqui, vou botar... Mas sem fundamento nenhum. Exato. Você não tinha os aplicativos pra você estudar, pra você coletar dados, entendeu? É tudo machismo. Aí se torna uma loteria. E aposta não é sorte. Aposta é competência. Ah, você pode ter a melhor análise do mundo, isso não quer dizer que ela vai dar certo. Ela pode dar errado. Exato. Entendeu? Mas, quando a gente fala, ah, no médio e longo prazo, é justamente isso. Porque, hoje, um time pode chegar e perder pro outro, sendo muito favorito. Amanhã, se ele jogar de novo, a tendência é que ele vença. Por exemplo, ah, teve uma zebra, é isso? Mas, em dez jogos, vai ter uma, duas zebras e as outras oito. Entende? E a aposta é isso. Não é um time. São vários times que você vai trabalhando, né? E você vai fazendo. Só que, o cara que quer fazer tudo rápido, entendeu? Quer botar o dinheiro na sexta pra poder chegar no domingo e tirar o dinheiro pra poder ir beber, pra poder fazer alguma coisa, ele não tem expectativa de vida dentro das apostas. É verdade. Ele vai fazer de qualquer jeito e vai ter resultado de qualquer jeito.